Eita, é só precisamente, 18 horas mais 33 minutinhos, aqui em Aracaju, rádio comércio e o programa é forró da gente. Hein Rogério? Oi meu irmão. Então, a história é essa. A história é essa. É a parada festa de quarta-feira. Forró do pé, isso forró da gente. Isso é rindo a mente. Você falou isso aí que foi... Pois é, o forró desse só podia rindo a gente. Esse chamegado maravilhoso. Então, quando ele estava falando com seus filhos, esses dias eu queria que eu vim lá no Cantaema, né? Cantaema lá no Rio de Janeiro. Meu irmão, eu fiquei passado. Eu fiquei passado por tudo. Aquelas cores. Estou viciando os editores a entrar numa praia que não é a nossa. Lá para São Paulo, galera, para você ver o que é, pô. Você toma por lá. Gente, a pessoa tira a sandália, a menina tira a sandália, o cara fica... E cair na ponta do pé do forró, não tem uma coisa ali. São pessoas idosas, não, viu? É a juventude que tem esse trabalho. Crianças e adultos, viu? Então, é isso que eles precisam ver. Não fica só limitado a ouvir o que essas figuras fazem para cá para nos empurrar de voar lá dentro, não. Tem que ver o forró de classear. Por isso que o governo vai passar o forró, ele está de sair. Porque aqui está um forró bem desgramado. Eles me passaram hoje, que lá no Ribeão de Itaúna, no Ribeão de Itaúna, tinha mais de 20 mil turistas. Aqui tem forró. Tá, no carro forró e no buraco do Itaúna. Agora, quem? O juridico, o nordestino, o genário e o alquilha. Tinta coisa nordestino, meu povo. É só forró. São forrós aburitriano. Então, eu vou ser natado na gama. Se o senhor chegar lá, você seguir um papo lá e perguntar a busca dessas grandes escutas por aqui, se desce o papo. Eu sei mesmo. E aí, não retornar nada aí, não. É que as pessoas daqui estão acostumando o meu vivo a fazer o meu ouvido um pouco finito. Entendeu como é que é o meu ouvido? Ei, que exato tamanho de Deus. Aí na festa, eu vou falar na sua festa e você vai... Olha, gente, eu quero convidar. Eu quero convidar. Eu quero convidar mesmo. Esse povo, esse trabalho, me acompanha no meu trabalho, o seu papo faz esse lado que é doce. Não só fazer meu trabalho, mas quando meu trabalho é igual que a minha. Esse papo não é só mais do meu direito, claro. Certo, o chapado e o lado também. Mas, tem o meu caminho, que vocês conhecem o outro, e agora maravilhosamente sendo apresentador. Que bom. Isso é muito importante. Sendo o quê? Apresentador. Ah! A gente está jogando a bruna, está solto, está fazendo problema. Daqui o dia eu vou ouvir. Daqui o dia eu vou pegar a televisão, minha pessoa. Tem que ser por aí. Tem que ser por aí. Eu deixei um programa gravado em São Paulo agora, para tudo aí, minha filha na São Nova, e, tudo assim, me entregaram a rádio para vir fazer o programa. Gente, eu nunca fiz isso, não. E aí tem uma diretora lá de programação que disse, tudo tem um começo, Rodrigo. E aí, simplesmente, eu fiz o programa, foi tranquilo, mandei até as duas no rocker, então o programa de programa hoje, foi um programa de carnaval que deu a fazer, certo? Então, eles, claro, se misturam um pouquinho, o pessoal ainda não. O forró realmente está chegando em São Paulo, assim, em certos lugares, agora. Mas não é o forró que vive, escuta que não. É o forró verdadeiro mesmo, certo? Está chegando agora. Dizendo em Cachoeira Paulista, não tem a canção nova. E eles estão se misturando, toca forró no carnaval, e toca carnaval no forró, entenderam? Está com aquela coisa bem misturada. Dizem, gente, se vocês vão fazer uma festa carnavalesca, tem que ter música de carnaval realmente. Então, eu vou mandar um repertório para vocês. Não é música de pertório, não é música descarada, que fala um senhor das mulheres, aquelas pornografias que têm minhas músicas, não. É música de carnaval de qualidade, quer dizer, os freios da sua valência, os freios que Rogério canta, certo? Há uma parte da música baiana que tem tantas milhas boas na Bahia. E por isso, calma, as pessoas boas fazem o trabalho sério. A Ivete Sandero, que é uma das mais novas dessa geração, faz um trabalho sério. A Ivete Sandero, que é uma das mais novas dessa geração, faz um trabalho sério. E vamos tirar o vento dela. A Daniela Métrico e outra pessoa faz um trabalho sério. Então, a gente também tem que separar o joelho do trigo, né? Não, 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 é, fazer que toda a Bahia faz um trabalho sério. Tem uns que presta, tem outros que não presta. Em Fortaleza, tem Eminardo, tem Fagner, mas tem outras porcaria lá que a gente está consumindo aqui. Mas tem Fagner também, tem tantas outras fichas de qualidade. Por exemplo, nessa banda tem o Machus Coelho, que é uma banda, o C-Banda, é uma banda que mantém a tradição de música regional. Entendeu como é que é? Nessas aí, aqui é a banda. É a banda Machus Coelho. E ainda tem na Peneu o Limão do Mel, que não canta a música descarada, não precisa disso. E a música de se ouvir, é tanto o pessoal, o Deus é todo, evangélico e católico. Na banda, o Limão do Mel hoje, são divididos pelo pessoal que é católico, pelo pessoal que é homogêneo, e catálico de Deus e catálico de qualidade. Beleza. E aí o convite para passar a luz e gente, quero você lá, basta levar um quilo de alimento compensível para a gente, nós, eu e você, e meus amigos, o senhor vai participar lá, voar para o Asilo Santo Antônio e para o orfanato Cristo Redentor. Aqui, o orfanato é aqui no São Silvão. Eu vim lá, fiz até o tempo, entendeu como é que é? Jamais eu poderia deixar de, primeiro chão do ano meu, pensar em dinheiro. Não, eu estou pensando naqueles que precisam muito mais do dinheiro. Certo. Então eu quero que vocês se unam a mim para não fazer esse ato de amor, de fé, porque a medida do amor é a massa medida. Beleza, Rogério? Bom, Rogério, eu quero agradecer de coração a sua vinda aqui no programa Forró da Agência e falar do seu atento. Quero dizer, sucesso a você, eu adoro que esse projeto seu aqui na rádio faça o primeiro aniversário, faça o segundo aniversário, o terceiro e tantos outros. E aí, a frente, aí o caminho vai. Que bom. Beleza, esse aí foi Rogério participando aqui do Forró da Agência, aqui pela rádio, comércio aqui em Aracaju, para todo o Brasil. Com certeza, na rede de computadores. É isso aí? Então, olha, você, beleza? Você que está aí visitando o site da Associação do Movimento Salvo, eu estou aqui, todas as sextas-feiras, das 17h às 19h, com o forró da gente, aqui na Rádio Comércio, acesse, é o www.radiocomercio.com.br. Rádiocomercio.com.br. Se ligue, viu? Fique com a gente, todas as sextas-feiras, das 17h às 19h. Você é o nosso convite.